A Banda and Tracks vai ser uma das atrações do Palco Sunset esse ano no Rock in Rio, no Dia do Metal, e a gente vai falar dela hoje. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Muito obrigado a você que está retornando a casa, vou pedir para você já deixar aquele like maroto, para todo mundo que apoia o canal, para todo mundo que compartilha os vídeos do Rods Online, cara, muito obrigado, estamos juntos. E para você que está chegando agora no canal, não conhecia, caiu aqui de paraquedas, cara, não tem problema não, vai lá, já se inscreve aí. Galera, antes de eu falar do Antrax ou do Antrax, como a gente costuma falar aqui no Brasil, né, tem muita gente que não admite que se fale no original, né, que é Antrax, tem que ser Antrax, então não tem problema, as duas formas valem. Bom, Antrax vai tocar amanhã, sexta-feira, vai tocar antes do Slayer, e vou falar um pouquinho do Antrax, como é que eu conheci a banda, mas antes disso, cara, deixa eu só abrir um parênteses aqui, falar rapidinho, que ontem, porra, foi muito engraçado. Duas pessoas ontem chegaram para mim indignadas, falaram, porra, cara, não é possível, como é que você não vai no dia do metal? Cara, eu não vou no dia do metal, eu já expliquei, mas eu vou falar de novo, não tem problema, é o seguinte, cara, eu gostaria muito de ir, cara, mas para mim é muito cansativo ficar aquelas 12 horas lá, mais o tempo de locomoção, que a gente sabe que, porra, leva um tempo, quem é daqui do Rio, então, quem já foi ao festival, sabe que, porra, tu leva pelo menos, dependendo da hora de você sair, né, cara, eu saio da Tijuca, para chegar lá, tu leva mais ou menos umas duas horas para voltar, mesmo que você volte no ônibus do Rock in Rio, é mais uma horinha ali que tu leva para voltar também, então assim, cara, é muito cansativo, e todas essas bandas aí, eu já assisti pelo menos umas duas ou três vezes, cara, o Antrax eu já assisti quatro vezes, o Iron Maid acho que eu já assisti umas seis vezes, o Scorpion já assisti duas vezes, então eu estou tranquilo, cara, a Halloween também já assisti três ou quatro vezes também, então eu estou tranquilo, vou assistir de casa, amarradão, que eu quero curtir os shows, cara, eu quero ver desde o início lá do primeiro show do Palco Sunset até o final, então eu prefiro ficar no conforto de casa, eu vou estar de folga, então, aliás, eu estou de férias, né, cara, é o último dia das minhas férias, então eu estou tranquilo, eu quero ficar em casa, tomando minha cerveja, comendo salgadinha, assistindo shows, e ficar mais tranquilo lá, cara, para quem gosta de festival vai ser uma maravilha, né, cara, mas eu realmente já estou cansado, cara, eu já vi todos os, já fui a todos os Rock in Rio de 2001 para cá, então para mim é muito cansativo, quando rola show em lugares menores, ou mesmo na Apoteose, na Arena da Barra, eu vou amarradão, que é muito mais tranquilo, o tempo que você passa lá é bem menor, então é muito mais tranquilo, mas um festival desse aí, para você ficar 12, 14 horas ali, para mim é muito cansativo, então eu vou assistir de casa dessa vez. Bom, galera, então vamos falar um pouquinho do Antrax, né, cara, banda que foi criada lá em 1981 pelo Scott Ion, aliás, o Scott Ion é o único membro que está na banda até hoje, membro da formação original, né, assim como aconteceu com o Megadeth também, o Dave Mustaine, que agora não, o David Ellafson voltou, mas teve um tempo que o David Ellafson saiu também, então o Scott Ion é o único membro original do Antrax, que permaneceu desde lá de 1981 até hoje, e o Antrax, que eu acho que depois do Megadeth foi a segunda banda que mais teve alteração de membros, cara, já saiu o vocalista, acho que só depois que o Charlie Benanti entrou na banda, o batera, em 83, ele também não saiu, mas os outros todos, vocalista, baixista, guitarrista, todos os caras já entraram e saíram, o Dre Belladonna já saiu, entrou e saiu duas vezes, o John Bush, quando substituiu o Belladonna em 92, vocalista, ele entrou em 92, depois ele saiu, aí voltou em 2009, ficou até 2010 também, porque ele não queria ser um membro fixo, ou seja, foi uma dança das cadeiras absurdas também no Antrax, Antrax tem 11 álbuns de estúdio, e aí falando em álbuns de estúdio, tem uma coisa curiosa também, que lá em 2007, o Antrax contou com o vocalista Dan Nelson, e o cara chegou a co-escrever músicas que seriam o álbum Worship Music, só que, musicalmente, pra mim, o Dan Nelson, ele casou muito bem com o estilo da banda, os shows que o cara fez, os vídeos que eu assisti, porra, cara, ficou muito bom, só que parece que ele, pessoalmente, né, a nível pessoal, parece que ele não, aí ele não encaixou com o restante da galera da banda, os caras tiveram atrito, e aí o cara foi limado da banda, e nada do que ele gravou pra esse álbum foi aproveitado, o álbum foi, ele foi lançado alguns anos depois, em 2011, já com o Joey Belladonna, o Joey Belladonna depois voltou pra banda, e aí ele regravou toda a parte vocal pra esse álbum aí, e o Dan Nelson foi um dos vocalistas que acabou passando pelo Antrax, né, se eu não tô enganado, foi o quarto vocalista a passar pelo Antrax. Diferente dos outros membros do Big Four, o Antrax é a única banda que não é da Costa Oeste, o Antrax foi fundado em Nova York, Costa Leste, e muita gente não considera o Antrax como um Big Four, tem gente que acha que o Slayer ou o Testament deveriam ocupar essa vaga, mas a verdade é que o Antrax lá, quando, desde a sua criação, até meados dos anos 80, o Antrax era uma potência do Trash, muita gente que acabou não vivendo essa época, eu comecei a curtir o som da banda, né, e rock de uma maneira em geral, lá no início, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, então eu não posso afirmar categoricamente isso, mas no meu entender, o Antrax, ele era uma potência nos anos 80, depois a carreira da banda acabou dando uma patinada, eles tiveram todos esses problemas aí de formação, isso aí, bem ou mal, cara, desestabiliza um pouco a banda, não é toda banda que consegue se manter sólida, né, depois de todos esses problemas aí, é saída de vocalista, saída de guitarrista, até a saída do próprio baixista do Frank Bello, né, cara, isso aí tudo desestabiliza aí a solidez da banda, né, Então, mas lá nos anos 80, o Antrax era sim, cara, uma potência do Trash, e eu acho que justifica essa posição aí no Big Four. Bom, vou contar pra vocês como é que eu conheci o Antrax, eu conheci o Antrax através daquele vídeo, Got The Time, do Persistence Of Time, do álbum Persistence Of Time, e óbvio eu tinha amigos que tinham alguns trabalhos do Antrax, e aí eu comecei a peneirar ali, comecei a ouvir bastante a banda, e aí, se eu não tô enganado, logo na sequência, foi quando o Belladonna saiu da banda, entrou o John Bush ou o John Bush, como queiram chamar, e aí ele gravou aquele álbum The Sound Of White Noise, que foi o primeiro disco que eu comprei do Antrax, e curti muito, ali eu já percebi uma mudança de som do que era, em relação aos trabalhos anteriores, no meu entender, tinha uma mudança de som ali, mas curti bastante também, eu lembro que os vídeos desse disco aí, do Sound Of White Noise, tocou muito aí na MTV, passava direto também, e conheci a banda ali, fui a quatro shows já do Antrax aqui no Rio, fui no Imperator lá em 93, depois eles tocaram em 2005 para o... na época era Claro Hall, Claro Hall vazio, devia ter umas, sei lá, mil pessoas no máximo, mas os caras no palco foram fenomenais. Aí em 2012, os caras voltaram, tocaram na Fundição Progresso, show animal também, e depois assisti junto com Iron Maiden, em 2016, lá na Arena da Barra, aí um show grande, arena grande, ou Antrax fazendo a abertura do Iron Maiden. Uma curiosidade em relação ao nome da banda, esse nome aí é o nome de uma bactéria, os caras colocaram esse nome aí, segundo o Scott Ryan, vendo um livro de biologia, eles acharam o nome interessante, acabaram colocando o nome, batizando a banda de Antrax, né, ou Antrax. E aí, em 2001, por conta dos ataques lá do... das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o... pela primeira vez, o Scott Ryan teve que começar a responder um monte de perguntas em relação ao nome da banda, aí você imagina, né, cara, depois de 20 anos já a banda com aquele nome, e ele chegou a brincar uma vez, que ele iria mudar o... o nome da banda, por... porque ele já não aguentava mais ter que ficar respondendo, 20 anos depois, ficar respondendo por que a banda se chamava Antrax. Antrax vai fazer o show de abertura do Slayer, como é show de festival, mesmo tocando no Palco Sunset, imagino que... os caras vão ter uma hora de show também, que é o tempo padrão aí que estão colocando esse ano, e espero que eles toquem só clássicos, né, cara, porque é show de festival, então eu acho que não tem nada pra divulgar, então eu acho que eles vão jogar pra galera, vão jogar... vão tocar só os clássicos mesmo, assim espero, espero que seja um show com bastante energia, que a galera curta muito. Bom, quero que vocês... deixem aí nos comentários se vocês curtem Antrax, qual álbum que vocês curtem mais, o que vocês estão esperando do show do Rock in Rio, se vocês vão no show, beleza? Galera, vou ficando por aqui, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, fui! Uma cerveja latinha que tem 15 e mei réis, parceiro, é muito sofrimento com o clube, aqui eles encontram numa latinha de ráquios, danã, irmão, tô com o maior saudade do meu litrante de problema que é oito, ainda tô mofiado daquela porra, vai aí, tá pra fuder o peão, ah é, todo ano é minha tendencial, parceiro, quem quiser vir essa porra aqui pro meu lugar, verra, eu consigo ir pra Gode, parceiro, e essa eu vi uma lenda com o salão de milhares, um tia, um cara de ouro, um Zé Capagotinho, fica nessa porra aí, ó, isso é porra pra filhado da puta, eu fiquei até 3 horas da manhã, não pode gostar de Deus não, irmão, tá entendendo? Não consegue nem se comunicar com ninguém, não consegue nem se comunicar com ninguém, vai, porque você é um tao queắc kilo, ela vai enfin começar com ninguém, vai, 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 vai,ера, vai, porque é um mentality to, Transcrição e Legendas Pedro Negri